Fala molecada, geração gamer chegando e começando mais um experimento aqui para o canal e estamos hoje no PES 2021 para vermos se é possível ou não ser bola de ouro com um time rebaixado no campeonato brasileiro. O objetivo é jogar com o Neymar Júnior e jogar na Chapecoense, que na tese é o time que já está rebaixado na vida real e a gente vai fazer de tudo para eles serem rebaixados também no nosso experimento. Porém, o Neymar vai jogar todas as partidas para buscar ser o melhor do mundo. E será que ele consegue, mesmo estando com o time rebaixado para a série B do campeonato brasileiro ainda? Nem é futebol europeu? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês antes de assistirem o vídeo. E se está curtindo e já achou interessante, fortalece a massa, explode o botão do like. Se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho, me siga no Instagram e também confira o Geração Gamer 2, o meu canal secundário, com o link na descrição. Bora então fazer o essencial de tudo, que é pegar aqui o Neymar Júnior com 94 de over. Ele vai evoluir um pouquinho durante o nosso rumo e vamos transferir ele já direto para a Chapecoense. Prontinho então, o Neymar Júnior já com a camisa da Chapecoense e evoluímos ele bastante. Ele está com mais de 100 de over. Lembrando que é possível chegar até 109. Vamos ver de acordo com a evolução dele com um cara que já tem 29 anos de idade. Provavelmente, ao invés de crescer, ele vai cair. Já tem jogo acontecendo aqui, mano. Na estreia na Copa do Brasil, só vamos jogar essa primeira partida para dar uma impulsionada no Ney. O restante serão todos jogos simulados até a última rodada, onde saberemos o anúncio da bola de ouro. O time está tão ruim, mano, que a gente começou já perdendo para o time do Cruzeiro. Marcelo Moreno, 1x0. A bola chegando para o Ney. Carrega ela, solta a pedrada. O primeiro do Ney com a camisa da Chapecoense. Tem bola, tem bola. Vamos lá no segundo, Ney. Vem, Fábio. Vem, Fábio. Vem, Fábio. Ele não chega. Vamos tirar até a camisa. Arranca a camisa, joga para a torcida. Neymar Júnior. Isso aí é tirar duas vezes ainda. Vamos expulso nesse jogo. Mas já tem o Neymar pedindo ela na frente. Vamos chegar, Ney. Vamos lá. Marcação está ali. Neymar na linha de fundo, dá o corte, limpa um, limpa dois, limpa três. Tem bola na rede, tem gol do Neymar Júnior. Já vai levar a bola para casa no primeiro jogo com a Chapecoense. A gente fez isso, mano. Jogou essa partida justamente para ele ter uma moral alta e na teoria, mano, jogar bem melhor os próximos jogos. Time surpreende, passa do galo nas oitavas, mas toma 4x0 do Red Bull. Estamos eliminados nas quartas de final da Copa do Brasil. Apesar das dificuldades, o Neymar ficou em terceiro aí com os três gols que ele fez na estreia. Não fez mais gol depois. Acredito que na ponta esquerda ele será mais um cara para dar assistências. E ele não deu, hein? Ele só deu uma assistência nos outros jogos do time da Chape. Começando o campeonato brasileiro, 2x0 para cima do Bahia. E eu quero que o time faça gol, mas eu também quero que seja rebaixado para a gente ver qual é. Chapecoense chegou a estar na liderança do campeonato aí no início, mas com seis rodadas a gente começa a despencar. Já somos o oitavo colocado e vamos que vamos. Décima terceira agora já com 11 pontos. Curiosidade, hein? Neymar Júnior está no banco de reservas e ele evoluiu pra caramba. A gente já está quase no primeiro turno terminando. 18 jogos, 12 gols, uma assistência, 105 de over. Mas é banco nesse time da Chapecoense. Só dá um confere que tem ofertas, hein? Neymar Júnior está querendo... Não, mano. O Diego Simeone do Atlético de Madrid quer contratar o Neymar pra voltar pra Espanha por 280 milhões de reais. Não é um valor alto pelo que ele já vem jogando há muito tempo, né? Mas décima terceira posição a gente venceu depois de muitos jogos, mas estamos ameaçados aí da zona. Agora sim terminou o primeiro turno e o Neymar está disputando aí com o Bruno Henrique e o Hulk, além do Giba Gol, a artilharia do brasileiro. O BH está a quatro gols à nossa frente. Chegamos, hein? Chegamos a uma posição do rebaixamento. Décima sexta posição. Juventude está a dois pontos atrás, mas se a gente perder agora e eles vencerem, entramos aí na zona do rebaixamento. Anúncio agora do melhor jogador da Europa. O Lionel Messi levou e provavelmente será o candidato ao lado do Ney aí pra tentar esse título de bola de ouro. Pela primeira vez o Neymar volta a ser convocado, cara. Ele não tinha sido um jogo sequer relacionado aí pelo Tite e começou as eliminatórias, ele de titular contra a Argentina. Isso é muito bom pra gente conseguir pontos pra buscar a bola de ouro. E ele fez um gol nessa estreia. O time goleou o Palmeiras, que é o vice-líder por 4 a 0 e subimos pra décima terceira posição. Neymar fez um gol. O time está com 14. Mas, cara, deu uma caída brusca aí nos próximos jogos. Vamos ver se ele começa a voltar a fazer gols e muitos gols. Empate com o Flamengo na vigésima quinta, 1 a 1. E ele não fez o gol do time. Neymar demais na seleção brasileira. 4 jogos nas eliminatórias, 4 gols marcados. E a Chapecoense acaba de entrar na zona do rebaixamento. Em 38 pontos, o campeonato está acabando. O Neymar tem 16 gols e ele não está ajudando tanto o time. 16 gols, 3 assistências. Temos agora o jogo contra o Red Bull. E goleamos a 34ª rodada pra dar um respiro, mano. Somos agora o 14º e o Neymar fez um gol. E assistência, eu acho que ele já tinha 3, né? Neymar agora desandou. Botou o Brasil na liderança das eliminatórias. E tem 8 gols em 6 partidas. Acaba de marcar um hat-trick contra os paraguaios. O time perdeu pro São Paulo na penúltima rodada. E voltamos à zona do rebaixamento. Agora tem o Furacão e tem o Bahia pra gente tentar passar. Mas tá situação dramática e meia, cara. Vamos pra última rodada. O jogo é contra o Galo. E, cara, depois dessa partida tem o anúncio do Bola de Ouro. Só que agora ficamos no dilema. Estamos a 2 gols da artilharia do campeonato. De empatar com o Hulk e o Bruno Henrique. Porém, a gente não poderia vencer essa partida. Pra garantir o rebaixamento. Mas, cara, a gente tem que jogar pra fazer gol com o Ney. Pra ele ser o artilheiro e ter mais chances de ser Bola de Ouro. Então, vamos lá jogar e torcer. Com o mesmo vencendo, o time ainda seja rebaixado. Cabe mais um, hein? Cabe mais um ter o Ney. Vem, 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 vem. Na boa, tá lá dentro. O terceiro. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos perder bola lá na nossa defesa. Pra deixar eles empatarem. Ou, quem sabe, até virarem esse jogo. E, consequentemente, a gente ser rebaixado. E o Neymar, né? Não ter tanta culpa. Já que ele vai ser, talvez, o artilheiro do campeonato. Vai acabar o jogo, então. A gente venceu. Vamos torcer pros outros times da frente também terem vencido. Pra Chapecoense ser rebaixada. Mais jogadores estão agradecendo o apoio aí da torcida. Sem não, hein, cara. Sem não. Mas a expectativa é agora de ver o Neymar sendo bola de ouro ou não. O campeonato terminou e ficou assim. É agora, mano. Pra saber aí na classificação. Ah, véi. Para. O Furacão e o Bahia tropeçaram, moleque. Voltei o save aí para o último jogo contra o Galo. E vamos perder. De propósito, vai. Ah, a gente venceu, cara. Tá me tirando. Mas a Chape caiu mesmo com a vitória. Décima, sétima posição. Agora vamos ver se assim mesmo sendo rebaixado o Neymar seria ali bola de ouro. Ele ficou ali na artilharia também, ó. Tá lá do lado esquerdo e não do direito como no último. Anúncio agora. Com a Chapecoense sendo rebaixada mesmo assim. Neymar Júnior é bola de ouro. E, cara, a inteligência artificial aí da Konami não tem culpa nessa. Porque, sei lá, né? Vai que isso um dia aconteça. Eu acredito que jamais, né? Um time sendo rebaixado dá uma bola de ouro para um jogador desse time. Mas tá aí, mano. Foi mais um experimento do GG pra vocês. Se curtiu, tu tá ligado. Explode o botão do like. Tamo junto sempre. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.